Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, vamos lá, temos aqui dois assuntos nesse vídeo aqui Um é sobre a Game Pass, tá? Tem alguns jogos que estão chegando na Game Pass Alguns já estão no ar, outros vão entrar até o final do mês de outubro Vamos lá, quem entrou esse mês foi Into the Pit para nuvens, pode jogar online, pode jogar no console e no PC Outriders também entrou para o PC ontem Eu vi esse vídeo, ia gravar, mas acabou que não tive tempo Dragon Ball FighterZ entra amanhã no ar para a nuvem e para o console também Echo Generation, nuvem, console e PC Everspace 2, só um preview, mas somente para PC Age of Empires 4, é, para PC somente Alan's Wake, American Nightmare, console e PC, dia 28 de outubro Backbone, vai ser para console, 28 de outubro também Best Master Fishing 2022, nuvem, console e PC Non Guns, esse eu não conheço, nuvem, console e PC The Forgotten City, nuvem, console e PC Também dia 28 de outubro Peguei esses dias, eu falei para vocês, né? O Game Pass, eu peguei o Xcloud Cara, estou achando sensacional Não tenho tido muito tempo para jogar, mas os jogos que tem são muito bons Eu vou trazer uns aqui bem interessantes para vocês Breve também E tem alguns jogos que estão saindo, né? E um deles que está saindo é Celeste Então ele não vai ser mais possível você jogar ele online Mas agora vamos falar de uma outra coisa muito boa também Um outro app, um outro software de assinatura de jogos online Dessa vez a Ubisoft Plus Exatamente, Ubisoft Plus, ela chegou ao Brasil ontem Dia 19 de outubro de 2021 Já está disponível para a galera Tem mais de 100 títulos para PC, DLC Você pode jogar online, você pode baixar E custa exatamente R$ 49,90 E dentre os jogos disponíveis você vai ter Far Cry 6 Watch Dogs Legend Assassin's Creed Valhalla E clássicos como Prince of Persia Heroes of Might and Magic E Ghost Recon É, a disputa está grande, hein galera? Temos agora a disputa do GeForce Now Temos Xcloud E temos agora a Ubisoft Plus A Ubisoft Plus consegue assinar A Xcloud também A GeForce Now eles travaram Por enquanto as assinaturas Não é só o modo gratuito Que não funciona muito bem não Mas as assinaturas eles travaram Porque a demanda foi muito grande Talvez a estrutura não fosse tão grande assim Talvez eles não acreditassem tanto Mas a busca foi muito grande GeForce Now a assinatura custa Se não me engano R$ 44,90 A Xcloud eu sei que é R$ 44,90 Depois dos primeiros 3 meses Você conseguiu um desconto aí E agora tem a Ubisoft Plus Por R$ 49,90 Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir nas redes sociais Não esquece também de deixar o like É muito importante Deixa um comentário aqui também Eu sempre respondo todo mundo Agradeço muito a sua audiência Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto